Acendo um cigarro molhado de chuva até os ossos E alguém me pede fogo, é um dos nossos Eu sigo na chuva, de mão no bolso, e sorrio Eu estou de bem comigo, isso é difícil Eu tenho num bolso uma carta, uma estúpida esponja de pó de arroz E um retrato, meu e dela, que vale muito mais do que nós dois Eu disse ao garçom que quero que ela morra Olha as luas gêmeas dos faróis E é subvio, somos todos sós Mas hoje eu estou de bem comigo E isso é difícil, a vida noturna Eu sou a borboleta mais vadia Na doce flor Da tua hipocrisia Eu sou a borboleta mais do que ela morra Eu sou a borboleta mais do que ela morra Amém. Amém.